DJ Zerfinho O que é que eu faço pra mudar? Corra atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobre o mesmo sem pintar Cheio de chinos na garganta Desumbo ser aniversário Poco a pouco o coração Vai criando a fé Perdoa a voz Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Vem de vez a demissão Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Não me deixes assim Me proponho a continuar Mas amor é uma palavra Que diz a gente duvidar Sobre o mesmo sem pintar Cheio de chinos na garganta Que diz a gente duvidar Que diz a gente duvidar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Vem de vez a demissão Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Não me deixes assim Me amar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Obrigado.